Depois da partida do último final de semana, onde o Águia venceu São Raimundo de Roraima por 6 a 1 e em casa, na estreia do técnico Rafael Jacques, a tarde de quinta-feira, foi marcada com o último treino no estádiozinho Oliveira, antes de partir para o interior do Amazonas, onde enfrenta o Princesa dos Solimões. A partida acontece no sábado, dia 22, às 17 horas, pela Série D. O Águia está na terceira colocação com 23 pontos, mas não descarta os cuidados que deve ter com o time adversário. Primeiramente, enfrentaremos a equipe que tem o melhor ataque do nosso grupo, uma equipe que busca a classificação em casa, mas nós também temos o objetivo de pontuar e tentar melhorar nossa classificação. Então, a expectativa é de um jogo extremamente difícil, um jogo muito corrido, muito competitivo, e tem alertado durante essa semana o nível de concentração que nós devemos ter nesse jogo, independente da nossa situação de estar classificado ou não. O treinador dá detalhes de como ocorreu o último treino em casa, antes da viagem. Finalizamos com um treino bastante completo, tanto de bola parada ofensiva como defensiva, trabalhos de transições, tanto ofensiva como defensiva, e para estarmos o melhor preparado possível para essa decisão. Mas, quando o assunto é estratégia para vencer na casa do adversário, Rafael prefere fazer segredo. Nós entendemos que o adversário joga na sua casa e vai buscar a vitória. Baseado nisso, nós temos jogadores bem maduros, uma maturidade boa no elenco, com essa mescla de bons jogadores jovens também. Então, adotamos uma estratégia que fica guardada por enquanto.